Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis de Moraes, executivo dos links, estou hoje aqui com um vídeo super bacana referente a área de alimentos, bebidas, áreas de A e B, para você que é garçom, garçonete, comim, que é iniciante, é veterano ou é proprietário também, um empreendedor, dono de um bar, um restaurante, um buffet, temos aqui vários vídeos aqui no nosso canal referente a essa área, temos ajudado muitas pessoas e muitas pessoas têm nos ajudado também com seus comentários e sugestões, fique à vontade em fazer os seus comentários e sugestões aí no nosso vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre algumas mudanças, talvez seja novidade para algumas pessoas, para outras não, mas tudo que tiver, cada detalhezinho que acontecer na parte de alimentos, na parte de alimentos, inscrição e estarei trazendo aqui para o nosso canal, tá bom? Nós temos ajudado muitas pessoas aí com o nosso conteúdo e temos recebido muitas ajudas também. Quais são essas ajudas? É o Pix? Pode ser também, eu agradeço, mas a ajuda principal é os comentários, os elogios, os joinhas, compartilhar com seus amigos, compartilhar com o grupo, isso ajuda muito aí no nosso canal e lógico, os comentários e sugestões. Se você tem sugestões, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois nós vamos fazer um vídeo especialmente para você ou pode mandar até o vídeo para o meu WhatsApp, tá bom? Vai aparecer no finalzinho aí o meu WhatsApp com a sua dúvida que nós colocaremos aqui no canal e responderemos, iremos atrás da resposta se não tivermos ela na hora. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre um dos itens que não é novidade para muitas pessoas, alguns itens que já, como é que eu posso dizer, já era distribuído ou oferecido no delivery, certo? Que eram os canudinhos, já tudo encapadinho, não tem mais aqueles canudeiros para ficar enfiando a mão ali e pegando, porque nós estamos em plena pandemia, estamos chegando aí na terceira, ontem já teve a primeira, a segunda, a base de restaurante fechada, não tiver cancelado os eventos, agora estamos entrando na terceira onda, parece que vai dar mais uma travadinha aí, mas estamos se virando conforme vai liberando para poder funcionar. Eu tenho visitado aí alguns restaurantes, vejo que muitos aderiram aí à melhoria, né? Para ter cuidado com o seu funcionário e com a clientela e tem muitos que não, né? Então, esses caras têm que entrar na linha também. Bom, já visitei alguns restaurantes, a comida veio coberta com aquelas, com crôxa, né? Que é aquela cúpula de proteção, os garçom tudo de máscara, álcool gel e tal, e olha só que interessante. Até então, há algum certo tempo, tinha os guardanapos de pano, não estão sendo mais usados, não é indicado utilizar por enquanto os guardanapos de pano por causa do manuseio. Eu fui até em restaurante que a própria taça, o prato, estavam envolvidos em um prático. Olha o cuidado que os restaurantes estão tendo, né? E uma coisa que começou a me chamar a atenção é a questão dos guardanapos de papel. Igual eu falei, não estou mais utilizando o guardanapo de pano, mas também não estou usando mais guardanapera. Nesse jeito aqui, tá? Que é onde eu venho, pego o meu guardanapo, relo a mão no outro guardanapo que ficou, aí sai da mesa, pega o guardanapo, pega aquele um que eu relei, o garçom movimentou para lá, para cá, não. Agora você está vindo, ele já é até bem conhecido aí, que era muito visto nos delíveres ou home service. Bom, todo mundo sabe o que é, né? Motoboy vai lá e entrega os pedidos, você faz o pedido por telefone, por alguns aplicativos. E home service é um serviço que é oferecido em um hotel, que é o serviço de quarto. Então o serviço de quarto sempre veio o palito, o canudinho e o guardanapinho, o primeiro guardanapo vinha assim também, dobrado ainda. Não pode mais, o pessoal até fazia assim, né? Mandava junto com os talheres, enrolava os talheres, o guardanapo, agora não, agora tem que ser assim, olha só que legal. Um sachê com um guardanapo, tem com logotipo de empresa também, olha só que bacaninha, que esse aqui eu peguei em um restaurante, olha, bacaninha. Aí, o cliente chega, pô, esse aqui tá bem protegido, ele passou o álcool já na mão, olha só que legal, né? E tem tipo uma colinha aqui, desluzou. Primeiro dia que eu peguei esse daqui, eu tive uma certa dificuldade depois de abrir o guardanapo, né? Porque, pô, parecia um, sei lá, um velcro, um chiclete, olha só, atrapalhou. Mas depois que você pegou o jeito, ó, tcharam, cadê você, amigo? Tô falando, pessoal, aqui que é fácil você dar uma dessa, cadê a ponta? Aqui, outra, legal, ó, legal. Num pacotinho desse veio dois guardanapos. Vamos pegar esse outro aqui, ó, esse aqui já é diferente, já não é aquela abertura ali de colinha de velho, porque ele é um saquinho mesmo, ó, veio aqui, ó, uma quantidade suficiente, né? Pra você utilizar aí na sua refeição, no seu lanche, olha só o tamanho desse aqui. Tcharam, legal, fácil absorção, né, ó, enxuga bem, limpa bem as mãos mesmo. Então, vale a pena ver que o pessoal está se adaptando, né, a esse novo normal ou novo hoje, como alguns falam. Então, tá aqui a nossa dica pra você que trabalha em bar, restaurante, buffet, e, ou você é proprietário também de bar, restaurante, e, de repente, não teve excesso a esse material ainda. Pode ser, é, no próprio internet, você vai conseguir quem fornece esse tipo de guardanapo. Então, fica bem bacana, pode fazer com o logo da empresa, ou, então, fazer esse imprão assim. O que não vale é utilizar esse aqui, por enquanto, em estabelecimento comercial, ou aquelas guardanapo de inox, né, de acrílico, enfia a mão ali, fica puxando aquelas, aquelas cedinhas, então, não vale mais. Bom, eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos, aguardo os comentários e sugestões aí. E lembrando que nós temos um canal do WhatsApp, que lembra que eu falei que ia deixar o meu WhatsApp aqui no finalzinho? Um grupo do WhatsApp só para garçom e garçonete, quem está iniciando, tirarem suas dúvidas. E temos um outro grupo que chama Só Drinks, que aí são ex-receitas aí que fazemos para o nosso canal. E temos também o nosso curso de garçom com certificado e tutoria online, isso mesmo. É o nosso curso online, que eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, mas também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vai passar aqui rapidinho, tanto para solicitar o link do curso, para solicitar o convite para entrar no grupo, e sigam as nossas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, é só colocar Executivo dos Drinks lá, que você vai achar facinho. E fora esse canal aqui, que é o Executivo dos Drinks, nós temos também o canal Drinks Tube Brasil, que é o mesmo segmento aí do grupo Só Drinks, que é só... só Drinks. Então, vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigadão. Vamos lá. Por não importa, em casa nós estamos utilizando esse aqui, né?